E aí O canal do Youtube Tá modernizando Fábio Lins Fábio Lins Querido Queridíssimo Fábio Lins também Tem uns que foram Mais que queridos Fábio Lins já contou Uma história pra gente Então o que que Fábio Lins contou pra gente Ele contou Já que ele falou Abertamente Rabin também contou Rabin não contou Mas a gente Contou da Jovem Pan Ele contou lá Contou no ar vivo É mesmo Ele falou Porque ele contou pra gente Que chupou os peitos Gente eu tô difamada Era uma festa O que que era Aniversário da Calabresa Dentro da Trash 80 Na Trash Ele chupando os peitos No balcão No balcão A gente é desse tempo E vai ser meu vizinho aqui Então Olha lá Camila Ele contou na Jovem Pan Quase caí dura O chão na hora Então Como é que foi No Fábio Lins Ele falou que Deu um beijo Deu um beijão Não falou só isso Falou Falou mais Dentro do cabalho Vocês estavam jogando bola Pessoal zoando você Naquele futebol Dos humoristas Falei Já peguei Eu comeria de gostosa Pra caralho Pronto Acabou Foi isso Ele falou Ele falou Acabou Ninguém vai falar mais nada Ah porque o pessoal Ficava falando Peguei Peguei sim Peguei de novo Agora se eu contasse Que eu já peguei E nunca falou nada Então não fica quieto É Uns eu te falei Uns eu peguei Corri atrás muito tempo Quando casou Eles vieram atrás de mim Foi porque Já cansaram com o papai e mamãe Ah eles não queriam ficar Fugiram Fugiram Casaram Vieram atrás Você tem uma explicação pra isso? Eu acho que eu tenho Cansou do papai e mamãe É Eu acho que ele casou E o que não era Exatamente Ele tinha uma ideia De uma coisa E já teve também De querer me ligar de noite Estava no evento Indo pro hotel Você vai lá pra me ver agora Que a gente vai ficar junto Eu falei Não vou lá te ver agora É mesmo? Tá me snobando Eu não tô snobando Você já pensou Que você vai falar amanhã Pra tua assessoria Quando falaram que Nani Pipo esteve no seu quarto O que vai falar pra assessoria sua? Não seria uma presença Que ia passar despercebida Amor Não dá pra você passar sem perceber Só o leque Pá Eu uma vez Me meti a querer entrar No encontro desse No hotel No flat A de perto da Paulista E aí a pessoa Você fala assim Você vai pra garagem Eu vou deixar o cartão Do elevador Com o manobrista Você pega o cartão E ele sobe direto Tá Mas não adianta fazer coisa errada É No que eu pego o cartão Todo o elevador Ninguém podia imaginar Que o elevador fosse parar Ah não Você tá brincando O pior cenário pra ele O gerente Nani Pipo Você conosco Você tá fazendo aqui Eu não tô sabendo Você tá hospedado Eu falei Então Eu não tô hospedado Olha aqui o meu cartão Ah você tá no quarto tal A gente tava no quarto Batendo na porta Chegou uma mesa Com um monte Eu falei Não pedi nada Não é pra dona Nan Cara Foi o contrário De passar despercebido Foi pior Ele falou Ah Nani tá aqui Manda essa mesa lá pra ela Manda pra ela Essa mesa Que era uma honra E na foto No final assim Queremos uma foto Na saída Um abraço Um abraço Tchau